Roberto Carlos fica sem gasolina no meio da rua no Rio de Janeiro e chama bastante a atenção das pessoas que passavam por ali. É isso aí galera, já deixa aquele like no vídeo que é muito importante pra nós. O rei Roberto Carlos ficou sem gasolina no meio da rua, isso mesmo, em um carro avaliado em cerca de 565 mil reais. O cantor recebeu ajuda de populares que passavam por ali na hora. E claro né gente, chamou bastante a atenção de todos. Através de vídeos feitos por alguns fãs presentes no momento, pode-se ver um artista tentando fazer o carro pegar, mas sem sucesso, teve que ir de carona para casa. Roberto ainda tratou com bom humor a situação e brincou com seus funcionários, entre aspas, quem nunca ficou sem gasolina. O cantor achou graça da situação complicada que aconteceu no bairro da Urca, enquanto se dirigia para o seu estúdio. Roberto tem uma grande frota de automóveis, já que nunca os vende depois de adquiridos. Mas segundo ele, fazia tempo que não dirigia, desde antes da pandemia, e não tem o costume de olhar no marcador. Acompanhe aí. E aí, rapaziada.